o fm o pneu feimoto esse aqui é o pedro e a marca que tem a máquina e o nome da moto dele é a becha fera eu vou eu vou mostrar aí para vocês a moto do cara olha aí ó agora não tem folga não viu nem tem folga e nem tem embreagem nem tem freio tá entendendo olha a folga da roda e eu vou eu vou dar uma volta nesse troço aqui para mostrar a vocês é para mostrar vocês minha pegada olha a cara do pedro olha 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 que bicha de mantelada essa bota eu tenho que dar uma voltinha nela cara lá no sertão já andei de jumento o cara que anda de pop ou de qualquer lugar imagina na becha fera aqui a gente vai estar mostrando aí para vocês aí essa aí é a becha fera dá-lhe com a becha fera ave maria cadê o feio aí irmão vou desligar a marca aqui a becha fera entregou a folha ó vou desligar aqui ó ó esse gringo no afogador toco de bola então irmão essa é a máquina do pedro pedro é um cara raiz cara assim tá vendendo essa marca aí até acaba começa com essa aí depois vai longe cara que dá o Deus te abençoe aí ó e o apoio aqui ó do nova jato aqui para o meu nome do grupo é o FI meu opinião fei morta aí ó contemplando aí a becha fera eles estão lavando ali ó a mansa é o pedro também irmão é o Pedro e o Michel ó então dona geral aqui na mansa hoje é de tomar banho olha aí tá vendo ó tá ficando linda a moto irmão isso é isso o bom é a gente rodar fazer amizade falar das coisas de Deus como é bom né o bom é a gente poder estar junto cuidando das pessoas cuidando dos outros né e esse e ficou aí essa moto aí né então o nosso amigo Marcinho aqui e o Marcinho é o cara que nos apoia aqui também aqui ó o FM opinião então querido fica aí o abraço fica a dica que eu fiz questão de dar a volta nessa bicha aí para mostrar a vocês dentro do é roda motor aqui que roda precisamos aprender com esses bichos também usar o motor humano um abraço um beijo de coração se se inscreva no nosso canal deixe seu like estamos aí ó as portas da expedição 217 mais não tá descendo agora toda 101 e depois subir pela 116 um abraço a todos essa é a pegada que a bondade e a misericórdia do senhor siga sempre abundante sobre a sua família e a sua vida e vamos para frente ajuda o nosso canal de um like compartilhe e deixe o seu comentário e vamos lá o vento e me leva sem dizer pra onde